Fala gente, bom dia, tudo bem? Vamos para um vídeo polêmico aqui, tá? Já são três ou quatro pessoas que chegam até mim aqui na leitura de oráculo para falar que fez pacto com Lúcifer, pacto com não sei o que lá, pacto com Exu e que a vida não deu certo e parece que a vida travou. Gente, pacto é algo muito sério, tá? A pessoa que se propõe a fazer um pacto, ela tem que saber o que está fazendo, tá? E o que é um pacto? Gente, um pacto é você se ligar, né? É pactuar o que? Da mesma energia, né? Então é uma ligação entre você e a entidade, tá? Ah, vai ter gente falando assim, ah, ele lá de novo banalizando a religião. Banalizando não, abrindo os olhos, tá? Para de buscar fora, gente, o que está dentro de você. O poder sempre esteve dentro de você com a conexão com o seu guia, tá? Com o seu guardião. Ah, mas eu não sou da religião. E quem disse que guardião é da religião, tá? Quem falou que eles estão aqui para agradar a religião? Quem falou que eles estão aqui para bater palma para o pai de santo, que coloca Exu dentro de uma caixinha? Não estão não, gente, tá? Ah, então eu não preciso fazer pacto? Gente, você pode fazer o pacto com alguém sério, mas você pode fazer o seu próprio pacto, porque pacto é uma aliança, né? É você chegar ao seu Exu, à sua pombagira, e ter algo em comum. Olha, o seu capa preta, eu estou precisando de algo, né? E quero que coisas comecem a fluir na minha vida. O senhor pode me ensinar, né? Vamos fazer uma pactuação? Vamos se agregar na mesma energia para que isso funcione? Seu capa preta é meu escravo? Não. Vai fazer sozinho? Não, gente. É uma troca, tá? Pactuar é você estar dando e recebendo, dando e recebendo, tá? Pactuar é trocar energias, né? Pactuar é se ligar à mesma egrégora do seu guardião, tá? Então eu tenho aqui, gente, um copinho de conhaque, que o seu capa preta gosta, tá? Ah, então ele bebe. Não, gente. Isso aqui eu estou usando como uma energia, tá? Energia do éter, tá? Isso aqui vai limpar, vai puxar, vai descarregar, né? Vela. Ah, seu guardião não tem luz, precisa de uma vela. Quem falou que a vela é para o seu capa preto, né? Seu capa preta realmente não precisa de vela. Seu capa preta tem a sua luz própria, né? Essa vela, gente, nada mais é do que você colocar um ponto de foco, tá? Com isso daqui e uma boa conversa, você faz o seu pacto, tá? Você faz o seu acerto com o Exu, né? O que você pode fazer? Olha, seu capa preta, eu estou precisando de tal coisa. Se o senhor me ajudar nesse processo, eu não estou pedindo para ele me dar, estou pedindo ajuda, tá? Se o senhor me ajudar nesse processo, depois a gente pode comemorar, tá? Aí eu faço um padê para você, para a gente comemorar, né? Coloco algumas coisas bonitas nos seus assentamentos, né? Faço até uma doação para alguém que precisa. Você vai fazer o seu pacto com o Exu. Faça isso, gente. Depois vocês vêm me contar aqui mesmo, vocês precisam gastar 10, 15, 20 mil reais para fazer um pacto. Quando você tem fé e confiança no seu guardião, isso aqui basta para você. Salve o povo da Macumba! Salve o clã! Salve a espiritualidade livre! Salve o nosso povo ancestral, gente! Salve o Exu e Pombagira! Salve as forças! O clã Nova Ordem! O culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente! Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, a gente também faz um jogo de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem. Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo, que vai fazer, buscar o seu caminho, como está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou está no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!